Na cidade de Milfins, a vida é completamente fabricada e a natureza já desapareceu há muito. Olá, Ted. Olá, Audrey. Tu queres ver uma coisa gira? Uau! O que é isto? Árvores! Verdadeiras! Anos cresciam por todo o lado aqui. Oh, sim. Aquilo que eu mais queria neste mundo era ver uma árvore verdadeira, viva. Dos Criadores de Gru, o mal disposto. O que é que os cabeças vem de gás? Veja o que ela me atramar. Então queres saber o que é que aconteceu às árvores? E eu pensava que ninguém se preocupava. Bem, eu sim. Sou o tipo que ainda se preocupa. Tudo começou há muito tempo, quando eu, acidentalmente, convoquei uma criatura mística tão velha como o próprio tempo. O Lorax. Ei! Tu abateste esta árvore? Oh, o que é aquilo? Acho que foi ele. Em 2012. Precisas de mudar a forma como estão as coisas. Não te vou desiludir. Faz uma viagem. Tens aqui uma linda cidade, Dan. Não me lembro de nenhuma razão que te leve a querer ir para fora da cidade outra vez. Piau. Muda o mundo. A menos que alguém como tu se preocupo mesmo muito, nada vai melhorar. Não vai, não. Uma última semente trufla. Não importa o que é, mas aqui o que vai ser. Vamos lá, Dani! Era capaz de beijar agora. Não temos tempo para isso. Não sei. Temos algum tempo. Então, quem é que convidou o amendoim peludo gigante? Eu chamá-se de amendoim, ah? Eu vou partir-te o nariz. Oh, não ias bater numa mulher. Mas é uma mulher? Brevemente.